Olá amigos do LAC Concurso, estamos de volta para mais um tópico de atualidades, certo? Fazendo essas aulinhas, aulas relâmpago, e agora, cara, tem isso aqui ó, o separatismo da Cataluña, beleza? Esse aqui foi agora, tem o tempo da Escócia, a Escócia teve o do plebiscito, eu vou falar depois, certo? Mas já foi feito o plebiscito, né? 55, 45, certo? Beleza, ou não, não separar, ganhou, tá? Agora aqui na Cataluña a coisa está um pouquinho mais séria, por quê? Vamos lá, vamos pegar isso aqui só para dar um histórico, então vamos lá. Pessoal, até aqui é o mapa da Espanha, como todo mundo se lembra, a formação do território espanhol tem muito a ver com dois nomes, moçada, Castela e Aragão, certo? Castela e Aragão, porque isso aí lembram os reis católicos, se eu não me engano era Filipe de Aragão e Isabel de Castela, ou o contrário, Isabel de Aragão e Filipe de Castela, são chamados reis católicos da Espanha, eles se casaram, uniram os reinos e começaram a formação da Espanha que a gente conhece hoje, certo? Só que nesse processo foram incorporadas algumas nacionalidades, e aí existe um caso, que todo mundo se lembra, perdão, que é mais explícito, qual que é? Você está vendo que aqui em cima, ao norte da França, bem aqui, ao norte da Espanha, perdão, e ao sudoeste da França, aqui tem o país pasco, Marcelo, perdão, aqui está escrito o país vasco, é a mesma coisa, é que nem quem joga truque espanhol sabe que você pode falar invido ou imbido, tanto faz, certo? Então, país vasco ou país basco, tudo bem, é que nem você ir lá na Espanha, você pode falar biscaia ou viscaia, tranquilo, está valendo. Mas, Marcelo, por que você está falando do país basco? O pessoal está falando do país basco porque os bascos, cara, eles são uma outra nacionalidade, eles não têm nada a ver com a Espanha, os bascos têm um idioma próprio, que é o eusquerra, certo, beleza? Eu sempre gosto, vocês me perdoem de mostrar para a turma, né? Essa aqui é uma das equipes que tem lá, né? Perdão. Você sabe que o Tour de France é a mais tradicional prova do ciclismo mundial, certo? E essa aqui é a equipe Euskadi, Euskautel, certo? E quando, geralmente, essa turma aqui ganha alguma coisa, moçada, a bandeirinha que aparece lá com eles, se bem que aqui só falta essa, está difícil de achar, né? Tinha uma ali, mas não estava legal, certo? Vocês me perdoem de mostrar para vocês, aqui estão os caras ganhando a prova, né? Mas só tinha uma que estava sendo colocada aqui, a bandeirinha que a turma sacode é do país basco, que é essa aqui, ó, vermelha, branca e verde. Essa aqui é a bandeira basca, não é a bandeira da Espanha, certo? Os caras levam o próprio basco, tá? Beleza? Para você ter uma ideia, que nem a turma fala aqui, ó, o Urzais, centroavante, certo? Jogou a seleção espanhola, todo mundo conhece a camisa vermelha e branca aqui, moçada, certo? É o do Atlético de Bilbao, só joga basco, só joga jogador basco, oriundo do país basco, só basco, certo? Não sei se como é que está esse ano, a Real Sociedad já abriu, mas o Atlético de Bilbao só jogam jogadores bascos, certo? Eles têm um idioma próprio, que é o Eusquerra, certo? É totalmente diferente do espanhol, certo? Beleza? Então, eles são uma outra nacionalidade, um outro grupo, certo? Só que no processo de formação da Espanha, eles vieram junto, certo? Beleza? Tudo bem? Aí, o que aconteceu? Cara, a gente teve esse episódio aqui, que foi a guerra civil espanhola. Essa aqui é uma das fotos que tornaram o Robert Capa, um dos fotógrafos mais famosos do planeta, a morte do soldado republicano. Você assistiu aquele labirinto do Fauno? É o pessoal que lutava do lado do Partido Socialista Operário Espanhol. O outro pessoal era o pessoal franquista. Aquele cara no labirinto do Fauno que toma um tiro no rosto no final do filme, aquele é franquista. O cara que dá o tiro ao republicano, certo? Beleza? Você vê que o franquismo era próximo de Hitler. Era uma ditadura fascista, de direita, certo? E Hitler aproveitou a guerra civil espanhola para usá-la como laboratório e colocar a força aérea alemã para treinar e bombardear a cidade de Guernica. Guernica era uma cidade do país basco. Os bascos na guerra civil espanhola apoiavam majoritariamente os republicanos contra o general Franco. Só que Franco ganhou a guerra civil espanhola e aí vem o franquismo, certo? Que foram 39 anos, 36 anos de ditadura de direita fascista na Espanha. O problema é que Franco reprimiu brutalmente os bascos, certo? Brutalmente proibiu o ensino do idioma basco, música basca, assim, tudo, tudo. Então, na década de 50, o que os bascos resolveram fazer? Aqui é o mural de Picasso, todo mundo se lembra, né? Guernica denunciando os horrores desse bombardeio aqui, certo? Na década de 50, surgiu o ETA. Moçada, ETA, ETA. 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 Quer você acredite ou não, isso aqui significa pátria basca e liberdade. Fala pra mim que tem alguma coisa a ver com o espanhol. Tem nada, cara, a ver com o espanhol. Nada. Isso era a organização terrorista que lutava pela separação do país basco da Espanha. A vítima mais famosa do ETA foi o almirante Carrero Blanco. Ele foi morto em 1973. Isso aqui é negociação, não, tá? Isso aqui é como que foi o atentado. Os caras alugaram um quarto num prédio, certo? Numa rua lá de Madrid, por onde ele passava. O cara era metódico. Ia na missa, passava todo dia na rua, certo? Uma coisa assim. Eles cavaram um túnel e botaram a bomba aqui embaixo do asfalto. Essa aqui é a cratera que ficou com a explosão. Na hora que o carro dele passou, os caras detonaram a bomba. O carro dele voou e passou por cima desse prédio. Veio parar aqui no pátio interno. Foi a vítima mais famosa do ETA ao longo do período de terrorismo na Espanha, certo? Inclusive, deixa eu até ver. Inclusive, o Vanderlei Luxemburgo deu azar. O Vanderlei Luxemburgo foi treinar o Real Madrid. Caramba! Primeiro jogo dele. Primeiro jogo do Luxemburgo. E aí, a El Sociedad estava ganhando, hein? Opa, desculpa aí, moçada. Saí do vídeo, mas voltei, que caiu aqui. O jogo estava rolando, certo? O Real Madrid estava perdendo de 1 a 0. Aí chegou o Florentino Pérez, o aviso de bomba, certo? Foi avisado. Aí foi lá no delegado da partida, óps, tem uma bomba dentro do Bernabéu. Aí o delegado vai no quarto árbitro, óps, tem uma bomba, fala para o juiz parar. O cara corre na beira do campo, ó lá, e tenta chamar o juiz. Mas ele não escuta. Aí ele vai no bandeirinho. O bandeirinho está vindo, alguém perde a bola, ele volta. Aí, óps, ele fica desesperado, óps. Ele entra. Olha lá, ele entra. Parou. Vai lá, óps. Tem uma bomba no estádio. O juiz pega, para o jogo, ó, todo mundo para fora. Olha lá, bora, bora. Sai todo mundo. Olha lá, todo mundo. Vestiário. E aí os jogadores do Real Madrid, da El Sociedad, saem do estádio. Primeiro jogo, primeiro jogo do Luxemburgo. Ele estava para entrar, ia ser o primeiro jogo, porque você queira o último do técnico interino. E a turma evacuou o Bernabéu. Ô, Marcelo, mas como que é isso? O ETA tinha essa característica. Eles colocavam uma bomba e ligavam avisando que tinha. Infelizmente, perdão, aqui foi um alarme falso. Não tinha bomba nenhuma, mas o Santiago Bernabéu foi totalmente evacuado. Certo? Beleza? Pura ameaça de bomba. Então, o ETA era assim. Certo? Só que... Aqui, ó. O separatismo básico anunciou o fim da luta armada na Espanha. Não tem mais. Não tem mais. Certo? Desde 2011. Você pode visitar a Espanha tranquilinho. Certo? Ah, Marcelo, tranquilo o quê? Teve aquela explosão no metrô em Madrid, que lá foi uma célula terrorista da Al-Qaeda dentro da Espanha. Lá foi da Al-Qaeda. Certo? Beleza? Então, se depender do país básico, básicos, organização terrorista básica, o ETA perdeu o apoio junto à população básica. Certo? A gente tem que colocar mais ou menos assim, moçada. A população básica, hoje, tem um grande percentual dela que nasceu da década de 70 para cá. Então, eles não conheceram o franquismo. Eles conheceram a Espanha redemocratizada. E na Espanha redemocratizada, eles podem falar o básico, tem televisão em idioma básica, rádio em idioma básico, você pode botar a bandeira básica na porta de sua casa, você joga pelota básica, você usa boina básica, não tem problema nenhum. São símbolos de nacionalidade deles. Da nacionalidade deles. Então, eles podem expressar isso. Eles têm autonomia dentro da Espanha. Então, se você pegar hoje uma geração que tem de 40 anos para baixo dentro do país básico, a maioria viveu, aí eles viveram a Espanha redemocratizada. Então, para eles, é melhor como está. Se você pegar os básicos mais antigos, esses aí viveram os períodos de repressão do franco. Certo? Mas eles são a minoria da população. A maioria pegou a Espanha redemocratizada. Então, eles não querem saber de movimento terrorista, de movimento separatista. Do jeito que está para eles, está bom. Eles têm autonomia para gerir parte de educação, saúde, etc. Só que a Constituição, Forças Armadas, a moeda, governo espanhol. Governo espanhol. Isso é muito claro. Então, para eles, está bom assim. Por isso que isso aqui já não é um problema dentro da Espanha. O ETA não realiza mais atentados, abandonou a luta armada, beleza. Agora, isso aqui é. E aí, moçada, tem uma carga mais pesada. Por quê? Pelo seguinte, olha só. Só para lembrar aqui. Pessoal, essa aqui é uma imagem, todo mundo conhece? Do estádio do Barcelona. Certo? Que é o Camp Nou. Beleza? Muito bem. Pessoal, presta bem atenção. Se você der uma olhada aqui na imagem do Camp Nou, você vai ver lá na arquibancada, está lá, olha só. Mas que an club. Certo? Ou seja, Barcelona. Mais que um clube. É uma religião. O símbolo da Cataluña. Pessoal, veja bem. Todo mundo sabe que o português é um idioma derivado do latim. Certo? O italiano também é. O espanhol também é. Certo? Muito bem. Agora, veja bem, moçada. O negócio é o seguinte. Aqui você percebe que você consegue ler fácil. Certo? Mais que um clube. O catalão também é derivado do latim. Mas é catalão. Na Cataluña se fala catalão. Também se fala espanhol. Mas é uma outra característica. Um outro grupo. Certo? Étnico. Uma outra característica cultural. Uma outra nacionalidade. Você entendeu? Que foi agregada à Espanha durante o processo de formação do Império Espanhol. Certo? Só que agora, os catalães. Eles querem se separar. Eles querem independência. E eles realizaram um plebiscito. Um plebiscito. Onde foram feitas duas perguntas. Certo? Beleza? Se eles desejavam que a Cataluña se transformasse em um Estado-nação. E se eles desejavam que esse Estado fosse independente. Certo? 80,72% dos eleitores que haviam respondido. Responderam sim às duas perguntas. 80%. Então existe um sentimento muito forte de separatismo na Cataluña. Que é repudiado pelo governo espanhol. Certo? O governo espanhol considerou o plebiscito ilegítimo. Até porque houve uma grande abstenção dos eleitores. 58% se abstiveram. Certo? Então isso, o governo espanhol diz, que não, vamos dizer assim, confere legitimidade ao plebiscito. No entanto, para um país em crise como está a Espanha, com a abdicação do rei Juan Carlos, com o genro dele processado por corrupção. Uma das filhas também está sendo investigada pela justiça. Certo? A monarquia em crise. E você ter mais isso dentro do país é um fator de instabilidade muito grande. E aqui você está vendo uma passeata no dia 11 de setembro, certo? Em que mais de um milhão e meio de pessoas foram às ruas de Barcelona no Dia Nacional do Orgulho Catalão. Certo? Então essa que é uma questão que o governo espanhol vai ter que lidar com ela, certo? Com o chefe de governo da Cataluña, que é o Arthur Mas. Está ok? É uma região que também tem mais autonomia. Mas que não deseja só isso, autonomia. Ela deseja se separar da Espanha e já convocou um plebiscito para isso. O problema é que se isso acontecer, vamos supor, se a Cataluña se separar e conseguir a sua independência, o que vai impedir então regiões como, de novo, de repente, o País Basco, a Galícia, certo? Tal que é a Andaluzia, eventualmente reivindicarem também uma separação. Certo? Então isso poderia provocar uma fragmentação territorial indesejável para o governo espanhol. Certo? Lembrando que a Espanha está em crise, certo? A sua taxa de desemprego é uma das mais altas da história. Crise econômica, recessão, recebendo auxílio do FMI. E agora tem mais uma, hein? Tem mais uma. Que é uma coisa que serve até de exemplo para aquele negócio dos protestos de junho que ocorreram aqui no Brasil. Certo? Pessoal? Esse aqui é o Podemos. Você me desculpa, eu vou dar uma pesquisadinha aqui, só porque eu preciso ver, tá lá, Pablo Iglesias Turrion. Certo? Eu acho que esse é o nome do cara. Não. Não é. Peraí. Ele é um professor. Esse cara é professor. É o líder. É Pablo Iglesias Turrion. É esse mesmo. Pessoal, esse cara aqui é o líder do Podemos. O Podemos hoje é uma força política de esquerda, de esquerda na Espanha, mais a esquerda que o Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, do Felipe González. Certo? Então, esse cara aqui do José Luiz Rodrigues Zapatero, esse cara aqui, esse partido, hoje, é o favorito para vencer as eleições parlamentares na Espanha. Ele surgiu a partir das manifestações dos indignados na Espanha, que foram às ruas para protestar contra as medidas excessivas do governo espanhol, que cortaram benefícios da população e contra a política de austeridade que gera mais desemprego. É bom lembrar que eu estou gravando essa aula numa sexta-feira. Agora, domingo, dia 25, tem eleição na Grécia. E o partido Sirísia, de extrema esquerda, do Alex Tsipiras, é o favorito para vencer. E se ele vencer as eleições e formar um gabinete, for para primeiro-ministro, ele já falou que ele vai cortar, cortar esse pacote recessivo que foi imposto pelo FMI à Grécia. E é perigoso a Grécia abandonar a zona do euro. Será um desconforto muito grande para o Banco Central Europeu, para o FMI e, principalmente, para aquela troika ali, formada por aquela Alemanha, França, que coordenaram o pacote de ajuda econômica para a Grécia. Então, na Espanha, hoje, o Podemos também é mais um fator. Não é que é de instabilidade, porque é uma democracia. Mas é mais um fator que provoca preocupação para o governo espanhol, porque esse partido de esquerda pode formar um novo governo e indicar um novo chefe de governo, primeiro-ministro no país. Além da questão separatista da Cataluña. Tá joia? Beleza? Moçada, mais uma encerrada. Terminando esses dropzinhos, voltamos daqui a pouco com mais uma aula de atualidades para vocês. Tá joia? Grande abraço a todos. Gostou dessa aula? Ela está disponível no site do LACENEM na internet. Se você gostou, curta e compartilha. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa aula? Então acesse lakenem.com.br. Assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o ENEM 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai lhe acreditar um real por dia. Clique aqui e confira.